Ó, 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 como que isso aqui é bizarro pra segurar, já tá 1.700 km por hora ali, véi, 2.000, 2.000 E aí galera, beleza? A Dinah tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E mais um vídeo galera da nossa série aí de velocidade quebrando recordes Que humanamente e talvez em outro jogo não seria possível, mas aqui tudo é possível no GTA V Mano, você já imaginou um carro pegar 3.000 km por hora? Hum? Já imaginou um carro pegar 3.500, 4.000, 5.000 km por hora, velho Ou seja, acho que nada desse mundo consegue pegar isso Será que alguma coisa consegue passar a casa dos 5.000 km por hora, cara? Meu amigo Cara, é coisa de louco, um carro 100 km por hora, 180 km por hora é um absurdo, mano Agora imaginou passar Hoje, vamos tentar passar, galera, dos 3.000 km por hora que eu já consegui aqui nesses vídeos de velocidade Mano, eu não sei se isso aqui foi inventado por um fã, certo? Ou se realmente a Lamborghini, ela, em algum salão aí especial, ela apresentou esse carro Bom, é um conceito, né? Um concept, um conceito de carro Deixa eu ver aqui, ó, eu dei uma clicadinha aqui pra ver o nome certinho Eu não sei se existe Eligia Volita Existe esse carro, cara? Dá uma pesquisadinha aí, galera Mas, pelo cara que desenvolveu, ele tá dizendo que é um conceito de carro, né? De uma Lamborghini, mano Olha só que bizarro que é esse carro, ó Vocês podem ver as rodas ali, ó Eu não sei se isso aqui existe não, mano, sinceramente Acho que isso aqui foi feito por um fã A traseira parece ser da Aventador A traseira Olha as rodas, que linda E olha só a parte de dentro Totalmente futurista Esse carro E é com ele que a gente vai Passar os limites Da física Caraca, existe esse carro, mano? Eu sei que esses conceitos de carro aí Entre aspas, não existe, né? Os caras, é um conceito, né, velho? Concept Maluco Bom, hoje vamos tentar pegar o máximo que a gente conseguir aqui Bater o recorde do recorde do recorde E se você, galera, joga um GTA V online no PC E precisa de money, money, money Dólares para gastar à vontade Aqui na descrição tem a ShakeMod O pessoal lá resolve o problema financeiro Você pode parcelar no cartão Você pode pagar no boleto, pacote Sessenta e cinquenta mil Até vinte bilhões É muita grana É muita grana É muita grana mesmo Ó, vocês já viram aí, ó Que é quase impossível andar com isso aqui na rua, ó Ó, olha como é que ele chega assim Clos por hora, fácil, ó Não dá, velho Não dá, não dá É impossível Andar com esse carro aqui Numa rua Normal, ó Vou tentar dar um retão aqui Uma esticada Se liga Olha isso Não dá, velho Não dá Simplesmente É impossível Impossível Cadê meu carro? Cadê meu carro? Eu não posso perder esse carro, não, cara Porque esse carro é especial Caraca Foi parar onde? Aonde foi parar meu carro, velho? Ali, ali, ali Ah, mano Onde foi parar o carro? Caraca, moleque Foi pra onde? O carro sumiu, cara Dá uma batidinha e ele sumiu Galera, se liga onde o carro foi parar Olha onde o carro foi parar, cara Com aquela batidinha que eu dei Enfim Vamos pro retão Eu vou tentar descer a mega rampa também Pra ver se vai dar Vai dar liga Se vai dar bom Não sei se vai dar certo, cara Vamos tentar É... Deixa eu carregar aqui E dar uma reformada nele também Vai ter que ser aquele esqueminha do... Da habilidade do Franklin Senão a gente não consegue Segurar o carro, velho Senão a gente não consegue Vamos olhar aqui a parte de dentro Eu acho que o velocímetro vai bugar Caraca, moleque Não dá, cara Bom, vamos pegar o retão aqui Vai ter que usar a habilidade do Franklin Senão é impossível Impossível É... A gente segurar o carro, velho Tá, vou dar mais uma consertada Aí, beleza Bom, enfim Vamos em primeira pessoa primeiramente Depois a gente vai em terceira, tá, galera? Então vamos lá Já tem que mandar aqui a habilidade do Franklin Ó, 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 ó Ó, como que isso aqui é bizarro pra segurar Já tá 1700 km por hora ali, velho 2000, 2000 2000 Meu Ah, 4000 km por hora, velho 4000 km por hora Mas eu não consegui segurar Não consegui segurar Não tive braço pra segurar Caraca Acho que é melhor eu assim, velho Acho que é melhor eu assim Duro que depois que você começa a consertar muito o carro Ele vai perdendo o controle totalmente, velho Você não consegue mais nem usar ele Então tá Primeira tentativa Chegou a 4000 km por hora Deu uma rabiada Lembrando que eu vou gravar no editor da Rockstar Pra colocar pra vocês aí É... A parada Real, velho A velocidade real Então bora, bora Vamos Dar aquela esticada aqui Vai Vamos tentar Ah, mano Não, não Vamos lá, hein Já usar a habilidade do Franklin aqui Pra gente poder segurar O carro tá saindo muito, velho Tá saindo demais Dois mil, dois mil Meu Três mil, três mil Quatro mil Ah, não Cinco mil Cinco mil km por hora Tá vendo aí como é que eu Como eu consegui Pira aí, não cai na água, não Tá vendo aí como é que eu consegui Arrampar o mapa inteirinho Do GTA V Tá vendo aí como é que foi possível Graças a essa velocidade Absurda, mano Não tô conseguindo Controlar ele ali no final, galera Não tá dando pra controlar Mas cinco mil e cem Quilômetros por hora Caraca, mano Isso é impossível, velho Impossibles Impossibles Impossível Sério, velho Cinco mil Quilômetros por hora Cinco Póquen mil Quilômetros Poeira Caraca, é o recorde, moleque Caraca Seguinte Vamos de novo Dessa vez eu vou gravar Vai Já vou Já vou meter aqui A habilidade do Franklin Tá querendo sair Soltar o acelerador Voltar um pouquinho Tentar controlar Não Mano Quando pega essas velocidades O carro começa a rabiar Simplesmente Rabeia pra caramba, velho Vamos de lá pra cá Bora então, galera Eu quero chegar aos cinco mil de novo Na maciota Ó, vamos na maciota aqui Tá rabiando Não Tá saindo muito, velho Eu perdi a habilidade do Franklin Meu amigo Cara, sem a habilidade do Franklin É impossível chegar É impossível Impossível chegar É impossível Não dá Chegou a três mil quilômetros Não tem pista Só chega se usar a habilidade do Franklin De congelar o tempo, cara E olha só onde eu jogo o carro Enfim, ó Vai ser a última tentativa A gente bater Novamente Conseguimos Daquela vez Mas eu quero conseguir de novo Pra gente finalizar o vídeo Eu nem vou pela mega rampa Porque o carro vai bugar Tenho certeza Que ele vai bater no chão E ele vai bugar Vai ser a última tentativa De chegar Os cinco mil quilômetros por hora Que a gente conseguiu Que a gente chegou Maluco Vamos lá então, galera Última tentativa, hein Já vou colocar a habilidade Do Franklin aqui Para de rabiar Para de rabiar Para de rabiou Agora vai, mano Certeza 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 Três mil Três mil Três mil Quatro mil Quatro mil Cinco, cinco, cinco Cinco, cinco, cinco Cinco Chega Mas ele chega Tipo saindo ali Não consegue Velho O carro não anda Ele simplesmente Não anda Quando ele chega Cinco mil quilômetros por hora Ele não funciona mais É basicamente isso, galera O carro não funciona mais Caraca Enfim, galera Conseguimos bater O recorde Mundial Espacial Interplanetal Universal E medial Que ninguém nunca Conseguiu Na face do planeta Da Terra Bom Quanto que a gente Consegue, hein Será que dá pra Mais de cinco mil Quilômetros por hora Vai ficar com o próximo Vídeo, beleza Espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi mais um vídeo De velocidade Tem vários vídeos aí De velocidade Dá uma olhadinha E é isso aí Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir E fica Com a sensação Dos cinco mil Km por hora Sem essa slow motion Beleza Fui Tchau Tchau